Fala galera, aqui é o Bucky e saindo em mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar soltando spoilers do episódio 3 de Kimetsu no Yaiba com o Arco do Distrito do Entretenimento. É isso mesmo, aí no dia de hoje, 19 de dezembro, será lançado esse episódio maravilhoso que é o episódio de número 3. E aqui teremos spoilers e resumão desse episódio. Mas antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal do Bucky, você que ainda não é inscrito e também ativa o sininho para não perder mais nenhuma novidade sobre Kimetsu no Yaiba, o Arco do Distrito do Entretenimento. E antes de começar, vou mandar um salve para as pessoas comentarem aí no meu último vídeo. Um salve para o meu amigo aí, DeltaZone, para o Naruto Uzumaki, para o NTL Reviews, para o Joel 43, para o Deidara Alvinegro, para o AndersonSan.v2, para o Moishiro Tokuto AMVs, para o Gamer45, para o Lucas Gama Arts Oficial e aí Meliodas Animes. Um salve e um abraço para todos vocês. E a meta de likes, galera, para esse vídeo aí é de 100 likes e de 1000 visualizações. Eu conto com a ajuda aí, galera, de todos vocês. E aí na descrição eu vou deixar meu Instagram, que é arroba canal do Bucky, tudo junto. Toda vez que sair um vídeo aqui no canal, eu posto, galera, lá no Instagram, para vocês não perderem aí mais nenhuma novidade aqui no canal do Bucky, que cresce a cada dia a mais. E galera, lembrando a todos vocês aí, quando bater 30 mil inscritos, que é a minha meta aí para o mês de dezembro aí, no final do ano agora, bater 30 mil inscritos. Quando bater 30 mil inscritos em janeiro eu vou fazer uma divulgação em massa, divulgando a todas as pessoas que tem um canal no YouTube, assim como eu. Então para você aí que está concorrendo, é só você se inscrever, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Falado tudo isso, galera, bora começar! Enquanto é mantida como um refém pelo demônio, Makio tenta formular um plano para tentar escapar. No entanto, o demônio percebe Inosuke bisbilhotando no corredor e decide fugir. Inosuke percebe a mudança na atmosfera e corre para a sala. Ele descobre que a sala está destruída e sente que o demônio está escondido no teto. Enquanto o demônio tenta escapar, Inosuke começa a persegui-lo e corre pelo corredor. Enquanto ele se prepara para virar o corredor, no entanto, um cliente entra na clareira e sem saber leva um soco na parede. A equipe olha horrorizada enquanto Inosuke olha ao redor para tentar encontrar o demônio. Mas a sua frustração entra aí em seu corpo e ele perde de vista e culpa o cliente por perder o demônio de vista. Na casa de Yogoku, Zenitsu se acalma após seu desempenho emocional e começa a procurar Hinatsuro devido ao fato da equipe estar de luto pela morte da gerente. Ele teve problemas para coletar qualquer informação sobre o paradeiro dela. Zenitsu decide usar seu sentido de audição avançado para ouvir e para tentar aí encontrar alguma informação. Ao fazê-lo, houve aí uma mulher a soluçar baixinho e corre para encontrar. Quando ele chega, ele descobre que o quarto está destruído e a jovem garota desgrenhada aí no meio dele. Ele se aproxima dela, mas ela começa a soluçar novamente, fazendo com que Zenitsu tente freneticamente confortá-la. Enquanto está ajoelhado no chão, Zenitsu sente calafrios a sentir que algo se aproxima de trás dele. A Oriana da casa, o Arabihime, o encara e exige friamente o que quer que ele faça no quarto dela. Sem se virar, Zenitsu reconhece que o som que ele está emitindo não é humano e percebe que ela é o demônio que os caçadores de demônios estão aí procurando. O Arabihime repete sua pergunta com raiva depois que Zenitsu não responde e as outras garotas da casa explicam que ela é nova na casa. Zenitsu tenta se desculpar e explicar que estava checando a garota, mas irrita o Arabihime, que rudilmente chama Zenitsu de feia e assustadora, deixando aí chocado. O Arabihime olha ao redor para ver se o quarto ainda está uma bagunça e puxa a garota que estava chorando pela orelha, fazendo-a gritar de dor. A garota se desculpa por não conseguir limpar o quarto, mas Arabihime começa a machucar a garota, fazendo-a gritar de agonia. Incapaz de suportar o abuso, Zenitsu agarra o Arabihime pelo braço, exigindo que a garota solte-a. Duas noites antes dos caçadores chegarem ao distrito do entretenimento, a gerente da casa Hyogoku, Omitsu, tem uma reunião com a Oriana de sua casa. Ela explica ao Arabihime que precisa se conter para não intimidar as outras contrazando a casa, para as quais Arabihime finge sua inocência. Omitsu expressa sua frustração por ter ignorado seu comportamento, explicando que ela foi longe demais, mas Arabihime a culpa ao mencionar que ela traz o dinheiro para casa. Omitsu fica nervosa ao mencionar uma história que ouviu de um ancião quando ela era criança. Ela explica que um ancião se lembrou de uma cortesã que era extremamente bonita, mas tinha uma personalidade aí péssima. A cortesã era a Oriana da casa deles e existia desde que o mais velho era criança, e era assustadoramente semelhante a Oriana que a mais velha via quando era adulta. Coincidentemente, os nomes das Orianas terminavam em Rime, e ficavam feias quando ficavam insatisfeita. Conforme Omitsu continua a elaborar, ela percebe as semelhanças entre a descrição do ancião e de Arabihime. No entanto, antes de questionar aí a sua raça, Arabihime se transforma em sua aparência original como Daki, e puxa Omitsu de casa. Enquanto voa para o céu noturno, Daki estranhamente observa que as pessoas a seu redor conseguiram sobreviver, permanecendo em silêncio sobre as suas atrocidades que testemunharam até hoje à noite. Omitsu temorosamente brande uma faca revelando suas intenções de matar Daki. No entanto, ela repreende Omitsu por ser mais estúpida do que ela acreditava, e se despede antes de deixá-la morrer. Daki despreocupadamente pôs em um telhado próximo e foge enquanto o cidadão descobre Omitsu morta no chão. Quando ela retorna a seu quarto, descobre que Muzan o espera e o cumprimenta humildemente. Muzan comenta sobre sua aparência e especula que ela tenha comido uma grande quantidade de humanos. Ele orgulhosamente a parabeniza e a adverte para não agir de forma imprudente. E Daki concorda e recebe informações sobre a possível chegada dos caçadores, e é encorajada por Muzan a se tornar ainda mais forte e cruel do que era antes. O flashback termina e retorna à situação atual de Zenitsu, enfrentando Harabihime. Ela fica com raiva e o joga contra a parede, deixando-a inconsciente. Ela expressa abertamente seu nojo e exige que ele nunca mais a toque, e comenta que ela aplicará aí uma disciplina severa. A comoção faz com que o marido de Omitsu corra e peça desculpa pelas ações de Zenko, mas implora que ela o perdoe enquanto se preparam para os clientes. Harabihime muda repentinamente de sua personalidade e pede desculpa ao gerente, enquanto ele ordena que seu quarto seja limpo. Quando Harabihime sai da sala, ela tem suas dúvidas sobre Zenitsu, e percebe que ele não é humano comum, e pode ser aí um membro dos caçadores de demônio. Em seu quarto limpo, ela pode ser vista rindo ameaçadoramente para si mesma, enquanto abertamente acolhe a ideia de caçadores aí chegando no distrito, prometendo que ela comerá todos eles. O episódio aí, galera, termina com Tanjiro olhando inquieto para a noite, ao comentar sobre o cheiro escuro e touro que a cidade aí tem à noite. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse, então não se esqueça aí, na Crunchyroll e na Funimation sai aí ao meio-dia o episódio, e meio-dia e 45 sai no Better Anime e X-Anime. Lembrando que no Better Anime e no X-Anime vocês podem baixar, tanto no seu celular como aí no seu computador. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que todos vocês aí tenham gostado, e como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!